Seja no AM ou no FM, o rádio alegra, diverte, informa e transmite muita paz. Com profissionais dedicados, o rádio é fonte diária de informação, entretenimento e música. Seja no AM ou no FM. Com uma programação diversificada, o rádio transporta o ouvinte para um mundo mágico e cheio de imaginações. Nas noites de insônia, o rádio está presente para fazer companhia e alegrar as madrugadas com sua programação diversificada até o sono chegar. Você também ouve o rádio no carro, no celular, na internet. Ele é companhia certa na hora da caminhada, na hora do almoço, na hora do jantar. O rádio é companhia para as donas de casa que fazem o serviço doméstico, escutando os bastidores das notícias e cantando junto com seus artistas preferidos. O rádio está presente de manhã, de tarde, de noite e de madrugada e pode ser levado para qualquer lugar. Além de ser escutado baixinho, no pé do ouvido, o rádio está presente todos os dias na vida dos seus ouvintes. É só escolher a rádio de sua preferência, sintonizar e ouvir. É fácil amar o rádio. É fácil sintonizar o rádio. É fácil ouvir o rádio. É fácil se apaixonar pelo rádio. É fácil ser. É fácil ver o rádio. É fácil ir ao rádio. É fácil���ir o rádio. Obrigado.